Então, hoje eu vou fazer um vídeo tudo em português e não quero fazer muita montagem hoje só porque quero demonstrar, quero mostrar como é que eu falo português no dia a dia e contar um pouquinho sobre a minha história com a língua portuguesa. Como é que eu comecei a estudar português e quando eu comecei e por que sobre tudo. Então, tem umas notinhas aqui no computador sobre o conteúdo só para não esquecê-lo, simplesmente para isso. Então, quando comecei a estudar português? Eu comecei no 2014, na universidade porque a faculdade de línguas estrangeiras aqui em Itália funciona assim você tem que escolher três línguas estrangeiras no meu caso, eu queria estudiar russo, japonês e português e escolhi o russo como primeira língua, o português como segunda e o japonês como terceira mas funcionava assim naquele tempo, né? No 2014, funcionava assim A primeira língua você tinha que estudiar todos os três anos por todos os três anos da universidade você tinha que estudiar a primeira língua no meu caso, o russo No caso da segunda língua, que era o português você não sei porquê, mas você tinha que estudar só por um ano que era o primeiro ano não sei porquê, mas no primeiro ano eu estudei o português, língua portuguesa também com a literatura e a história da língua portuguesa, né? Tudo isso E a terceira língua, que no meu caso era japonês eu tinha que estudiar por dois anos o segundo e o terceiro não sei porquê, mas funcionava assim, né? E como é que eu estudei português? Praticamente na universidade eu falava com um sotaque que era um sotaque português europeu, né? Um sotaque como eu tenho agora que é um sotaque na mistura, eu quero dizer entre o português europeu e o português brasileiro Você falou algumas palavras em português europeu ou algumas palavras em português brasileiro? Mas eu vou explicar porquê Mas naquele tempo eu falava com um sotaque muito forte português Falava um pouco assim, né? Mas o método que utilizava na universidade era um método muito bom Eu estudiava muita gramática porque tinha que estudar para os exames mas eu também fiz muita leitura e muita, muita fala porque os professores eram muito bons e eu falava dia a dia com professores, com amigos e tudo era muito bom na universidade, né? Mas foi só por um ano 2014 e eu tinha 20 anos então eu consegui estudar português por um ano e depois disso eu nunca li nunca estudei nunca li, nunca fiz nada em português nada, nada, absolutamente nada porque tinha que estudar também porque tinha que estudar também muito russo e muito japonês eu estava, eu estava muito focada no japonês e também morei no Japão por seis meses também para estudar no Japão e por isso estava muito focada no japonês, né? e somente não tinha oportunidade de continuar com o português mas no 2018 eu comecei a trabalhar com turistas turistas de todo o mundo, da Coreia, do Japão, Estados Unidos, Rússia, tudo isso mas também tem muitos, muitos turistas brasileiros aqui em Itália, né? e por isso eu comecei de novo falar português mas era 2018 por isso passaram quatro anos desde que eu estudei português, né? por isso naquele tempo eu nunca li, nunca falava nada em português e tudo junto tinha que começar também de novo e por isso nesse tempo meu sotaque um pouco mudou, né? um pouco mudou e agora é como já diz uma mistura, né? de português um pouco europeu e um português um pouco brasileiro e tive a oportunidade de conhecer muitas, muitas pessoas aqui, muitos turistas e acho que os brasileiros aqui, os turistas brasileiros são muito, muito, são muito gentil, né? muito gentil a gente que está aqui, né? então, já falei sobre a universidade e sobre como estudei, né? agora, o que fala? assim, por certo, a fala que eu faço agora que é uma fala que faço no dia a dia, no meu trabalho me ajuda muito com a fluência com a fluência no português, mas o que acontece é que eu agora não tenho bastante palavras, né? porque eu agora não não quero não quero ler nada em português, não porque não quero mas porque agora estou muito focado no coreano e o que acontece é que agora eu quero conseguir um nível um nível em coreano confortável posso dizer um nível confortável que é um entre o intermédio e avançado mais ou menos e precisa muito tempo para chegar a esse nível a esse nível por isso se eu agora vou ler algo em português e no mesmo tempo focar no coreano eu sei que não é uma um método muito bom para mim porque eu não gosto de misturar idiomas eu gosto de estar enfocada num idioma chegar a um nível confortável e depois melhorar outros idiomas né? por isso depois que chegar a um nível bom em coreano eu quero melhorar o meu português por certo e quero começar a ler livros ou outras coisas assim em português e também quero fazer o mesmo com o meu russo porque com o russo o que acontece que eu sei a gramática russa muito muito bem porque também eu faço como um tutor de gramática russa para estudiantes aqui em Itália mas eu não tenho um vocabulário muito grande também em português mas em russo é é mais séria a coisa e o meu vocabulário em russo é horrível horrível porque eu só estudei gramática russa mas eu nunca li nada em russo nunca escutei nada e por isso quero utilizar agora o link porque agora gosto muito de utilizar o link com o coreano e acho que é muito muito útil para melhorar idiomas por isso quero fazer o mesmo também com o português quero começar a ler alguns livros ou algo assim e fazer também o mesmo com o russo portanto quero fazer quero escutar muito em russo porque a escuta no meu português é não é não é tão boa mas entendo né porque eu sempre falo com turistas e por isso eu sempre vou entender o que o que a outra pessoa está dizendo mas em russo é mais difícil né por isso quero fazer um pouco disso e também quero começar a fazer mais vídeos aqui em português também para como prática ela fala né porque falar com uma câmera é muito diferente que falar assim com a pessoa assim então aqui vai terminar o vídeo o próximo vídeo vou falar sobre como é que se pode manter uns idiomas sobretudo com os poliglotas né como é que um poliglota vai manter os idiomas vou fazer esse vídeo em inglês não não tenho muita confiança em fazer esse tipo de vídeos em português mas espero que vou fazer outros no próximo futuro também se você quiser mais vídeos assim em português mais falas em português inscreva-se no meu canal e também deixe um like e aí e aí e aí e aí e aí